Fala pessoal, passando aqui para deixar uma meditação para todos vocês, como de costume. Vocês sabem, alguns sabem, né, que eu estava na correria da campanha, não fui eleito, tudo é na vontade de Deus, mas fiquei como primeiro suplente. Quero agradecer a todos que depositaram essa confiança na minha pessoa, tive, aqui o amigo Eudis Torres, né, tive 383 votos, fiquei na primeira suplência do partido. Então, quero agradecer, bom conselho, sítios, distritos, enfim, toda a minha família, amigos, igreja. Deus abençoe a todos. Então, como de costume, é o momento em que estamos vivendo agora, a gente sabe que terminou as eleições, um perde, outro ganha, foi o meu caso, não tive a oportunidade de ser eleito, então perdi, e a Bíblia fala sobre isso. Quero deixar aqui um texto específico para esse momento, creio que vai ser de muita relevância espiritual para confortar os corações, né, porque a gente sabe, a palavra já diz, né, perder. Então, quem perde, fica ali até se recuperar um pouquinho, fica aquele sentimento, né, de perda, sentimento de perda, e a gente fica procurando saber porquê aquilo e porquê não aconteceu assim, mas tudo é na vontade de Deus, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, né, os seus planos. Deus, a Bíblia diz lá no Salmo 93 que ele reina, então, Deus tem o controle de tudo, não é do nosso jeito, então, que seja feita a vontade de Deus, mas devemos continuar, né, o servindo, alegre, na beleza da sua santidade, graças a Deus eu estou mais firme ainda, com uma experiência, foi uma experiência muito boa, maravilhosa, então a gente não pode perder as esperanças, não pode deixar de confiar em Deus. E o texto que eu quero deixar, né, aqui, que se encontra em Eclesiastes capítulo 3 e o versículo do versículo 1 em diante até o versículo 8. Eclesiastes 3, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8, né, muito específico para o momento, esse texto conforta o nosso coração, é Deus falando conosco, e a gente tem que entender, né, isso faz parte da vida, um dia a gente perde, no outro a gente ganha, diz um ditado que um dia é da caça e o outro do caçador, ou o dia do caçador, da caça, é assim, a gente nasce, outro dia a gente morre, e isso é muito natural, a gente tem que aceitar e tem que entender se está preparado para todas as situações da vida. Então, quero deixar aqui, Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, veja, tudo, debaixo do céu, tudo, não é algumas coisas, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Versículo 2 diz assim, há tempo de nascer e tempo de morrer, veja, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, Tempo de guerra e tempo de paz Então, para tudo tem um tempo Não adianta a gente colocar culpa em A, culpa em B Para tudo tem um tempo Deus tem o controle de tudo Deus tem o controle de tudo Então existe a vontade permissiva Existe a vontade absoluta E a gente guerreia, a gente luta A gente confia nas pessoas Mas tudo tem um tempo de Deus Tudo tem um tempo de Deus Então essa meditação aí para você Que ganhou, chegou o seu tempo Que perdeu, você está dentro do tempo Vai chegar a sua hora Se isso não for para a sua vida Mas vai vir coisas melhores para você Porque tem coisas que a gente almeja Que a gente quer, que a gente corre atrás Mas não é aquilo que Deus quer para a gente Não é aquilo que Deus quer para a gente Se todo mundo fosse uma coisa só O mundo não teria graça Então Deus dividiu tudo Para cada um de nós Então já está definido Dentro do plano de Deus Dentro do propósito de Deus Não é isso? Então a gente tem que aceitar Aquilo O melhor Não é aquilo que a gente quer Mas o melhor para nós E Deus sabe Deus na sua onisciência Conhece o futuro Deus sabe o melhor Para todos nós Então continuemos firmes Servindo a Deus Alegres na caminhada Trabalhando Cuidando da nossa família Se relacionando bem com os nossos amigos Familiares Enfim Continuemos da melhor forma possível Não é isso? E sempre meditando na palavra de Deus Se você não tem uma Bíblia Compre uma Bíblia Às vezes a gente Corre atrás do material Corre atrás do físico Do emocional Da questão amorosa Corre atrás financeiramente Corre atrás de tudo isso E esquece o mais importante Que é o espiritual A nossa alma Quando a gente morre Ela não deixa de existir Ou ela parte para o inferno Ou parte para o céu Dependendo das nossas coisas Aqui na terra Então a gente tem que Dar prioridade O que é mais importante Que é a questão espiritual Então você que tem uma Bíblia Comece a meditar E a praticar E você que não tem Compre um e comece a praticar Deus abençoe a todos No nome de Jesus Forte abraço aqui do amigo Euris Torres